Estão a ouvir Alfredo Ribeiro, repórter do blog Leiria a Minha Cidade, que vem filmar um evento junto ao Papa, à estátua do Papa. Não sei do que é que se trata, mas deve ser uma coisa muito agírica. Já estão aqui algumas pessoas e eu vou tentar saber o que é que se passa. Olha como está! Então, também vem ao pé de... Pé de pé, pé de pé, pé de pé. Ah, agora já sei o que é. Você não vinha para me ajudar, Mr. Vamos lá, vamos lá. Que horas é? Que horas é? Que horas é? O que é que já estão fazendo o Wrangulo? Estou tendo bem o erro Pronto, eu já estou aqui, �irado. Com certeza! Sim, só que é assim, o pessoal está a orientar-se todo para aqui, era bom vocês vim dentro, portanto, se não está com os números, é bom. O que é que vocês vieram fazer aqui? Vá, diga-me lá, dona Júlia, vá, diga-me lá, dona Júlia, o que é que veio aqui fazer? O que é que eu pedi irá aqui, venha o passeio. Ah, e como é que se chama o passeio? Passeio. É um pedi-paper. É um pedi-paper, não é o rally-paper que foi de outra vez. Pronto, agora já sei, agora já sei o que é que vai haver aqui, eu estava a falar aqui para a câmara. Pronto, já sei, já sei o que é que vai acontecer aqui. É o rally-paper de outra vez que a gente teve. É um pedi-paper. Ah, quero ver a fotografia. Eu vou andar a segui-los para filmar a coisa, se eles me deixarem. Se não me deixarem, olha, fica só para a família. Eu vou andar a segui-los para a família. Eu vou andar a segui-los para a família. Parece que há complicações. Vou esperar. Me deixem gravar isto. Pronto. São contingências. Há pessoas que gostam, há outras que não gostam. E a gente tem que esperar. Vou esperando. A gente tem que esperar. A gente tem que esperar. Já vou acabar. Já vou chamar. Já vou chamar. Já vou chamar. Não está a ver. Mas a morte tem que esperar. Não vai acabar. Não vai ficar a lei. Eu fiz agradecer. Um bocadinho de silêncio agora, está bem? Eu vou começar a chamar as equipas. A ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual nós vamos chamar agora. A ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual nós vamos chamar agora. A ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual nós vamos chamar agora. A ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual nós vamos chamar agora será a ordem pela qual é 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 a ordem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL